Essa é a marcha pra Jesus que o Brasil precisa. Respeito, afeto, família, fé, amor, alegria, paz, harmonia, felicidade. Hein? Meu Deus, se os que se dizem povo de Deus fossem gente assim, o Brasil estaria profundamente alterado, porque supostamente são 25 a 30% da população que confessam que são explicitamente povo de Deus, vão pras ruas, brilham, sobem em palanques, fazem marchas e tudo só piora. 30% de sal em qualquer panela acaba com a comida. Não precisaria tanto. Se aqui no Brasil houvesse 2% de discípulos de Jesus de verdade, vocês iriam ver a diferença que esses 2% de sal fariam na feijoada nacional. é porque esse sal é insípido, não tem gosto. Então você pode jogar 100% de sal na sociedade e ela vai continuar sem gosto. Porque você não tem o gosto de Cristo. Porque nós não trazemos esse gosto para Deus. Ao contrário, nós temos gosto de ódio, de raiva, de desafeto, de fobia, de antipatia, de mesquinharia, de burri... E não tem o gosto. Isso. Obrigado.